No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer um patê super rápido, gostoso, simples e com os ingredientes que eu tenho certeza que você tem em casa. Então assiste esse vídeo e faz pro lanche, hein? Antes, eu queria falar pra vocês sobre a nossa cuponomia, gente. A cuponomia veio pra quê? Pra ajudar a gente a economizar o nosso dinheiro, isso mesmo. Aqui na descrição desse vídeo tem um site que te direciona ao site deles. Lá você faz o seu cadastro e na sua próxima compra online você vai utilizar a cuponomia pra você ter o quê? O seu cashback. Isso mesmo, cashback é quando você compra o produto e recebe uma porcentagem dele de volta e você resgata pra sua conta e você usa como você quiser. Então, gente, não perde tempo, estamos em pleno 2022. Por favor, a cuponomia tá aqui na descrição desse vídeo, vá lá, se cadastra e pegue o seu cashback. E bora começar a nossa receita. Vamos lá, gente, eu vou mostrar pra vocês tudo que eu vou usar, tá bom? Então, vocês podem fazer se vocês quiserem, só com isso aqui, olha. Creme de leite e atum. Mas eu, Amanda Elis, gosto de incrementar. Dá um gostinho, dá um tchan. Tá bom? Então vamos lá. Eu vou usar, gente, creme de leite. Eu comprei uma caixinha, tá bom? Eu tinha procurado, mas eu não achei lá no Guanabara. Eu fui no Guanabara hoje fazer compras, né? Ninguém perguntou, mas eu tô falando. Eu queria, gente, o de salmão desse aqui. Olha, não é uma coisa barata, mas, gente, se vocês quiserem experimentar, fazer isso, o que eu vou fazer agora? Com a de salmão. A de salmão, eu acho que ela é uns 11 reais, 12 reais. Eu sei que é pouquinho, né? Todo mundo na crise, mas, gente, uma vez na vida dá pra experimentar. Sério, experimenta, depois vocês me contam. Mas hoje eu vou fazer com esse atum aqui, ralado, com tomate, da Gomes da Costa, que é a marca, assim, que é a mais famosa, né? A mais gostosa, assim, né? Temperadinha. Mas, gente, procura depois a de salmão. E aí eu vou usar o creme de leite, tá bom? Vou usar, não me matem, um sazão de limão, que eu amo. Gente, eu amo temperar as coisas com salmão de limão, tá? Vou usar também o quê? Um pouquinho de azeite andorinha. Só um pouquinho, que eu comprei hoje, tem. E eu vou usar nesse aqui, o quê? Uma colherzinha também de requeijão cremoso, pra dar uma cremosidade. Vou fritar o quê? Vou ver se vocês me conhecem. Vamos lá. Alho. Vou fritar alho. E vou colocar isso aqui também, gente. Olha, não tem como dar errado, né? Cebolinha. É cebolinha, não é? A salsinha é a outra, essa aqui é a cebolinha. E é isso, gente. Não tem mistério, tá bom? Vou fazer aqui umas torradinhas de pão francês, que eu comprei também no Guarabara. Guarabara, me nota. Comprei hoje, gente. Deixa eu ver aqui. Um, dois, três, quatro pãezinhos. Vou fazer no airfryer. Eu faço uma torradinha que é bem rápida, tá? Eu abro o pão no meio, passo manteiga, coloco um oréganozinho e coloco no airfryer. Deixo ali dez minutinhos. É a minha torrada. Tá? Mas se você quiser, você pode fazer com torradas mais elaboradas do que você quiser. E é isso, gente. Vamos lá. Vou usar essa travessa aqui, tá bom? Deixa eu virar pra cá, nosso pate. E é isso. Vamos lá, gente. Ó, vou abrir. Primeiro eu vou limpar aqui, que tá com um monte de poeira aqui a nossa lata. Gente, eu queria ficar assim pertinho, assim, pra poder conversar com vocês. É, já limpei aqui a nossa lata. Vou abrir aqui, tá bom? Então, vamos lá. Nossa. Esse aqui eu não tinha comprado, não. Não tinha comprado, sabe qual? Que eu gosto, gente? O defumado. Deixa eu provar ele aqui. Hum, olha só. Hum, bem vou provar aqui. Hum, bom. Deixa eu lavar aqui. Minha mãe fala que é azeda. Olha eu aqui abaixada. Minha mãe fala que é azeda, gente. Vou botar na boca. E botar depois dentro do pote. Vamos lá. Olha como é que ele é, gente. Não tem espinha, tá? Hum, bonita cor. Uau. Olha. Calma aí. Deixa eu virar a câmera. Calma aí, gente. Rapidinho. Assim ficou melhor, né? Dá pra vocês verem melhor. Que essa câmera de trás é bem melhor, né? É mais... Tem mais pixels. Nem vê se é pixels, tal. Enfim. Mas esse ator vai ficar bem bonito. Raladinho. Poxa. Poxa, gratidão. Como de dar costa, olha, gente. E aí, vamos lá. Vou colocar a nossa caixinha de creme de leite. Calma aí. Ela já vai aparecer cortada, ó. Um, dois, três e... Tcharam! Apareceu cortada. Vamos lá. Eita. O que eu usei pra cortar tá aqui. Vou colocar, tá, gente? Vamos lá. Vamos lá. Pode colocar com soro. Não tem problema. É soro o nome disso, né? E é isso. Vamos lá. Vamos mexer. Vamos lá. Gente, só isso aqui já fica bom, né? É impressionante. Impressionante. E, gente, eu sempre gosto de deixar as coisas depois na geladeira, porque eu sempre acho que, sabe, dá uma incorporada, assim, de sabor. Eu acho que fica mais ali o saborzinho. Vou colocar uma colherzinha de creme de leite. Só pra poder dar uma cremosidade mesmo. Calma aí. Gente, creme de... É... Requeijão tá caro, né? Meu Deus do céu. Fui comprar hoje. Esse aqui era o mais barato. R$7,99. Misericórdia. Calma aí. Eu não gosto, gente. Tem um canso de quem abre o requeijão e deixa o requeijão aberto. Ó, bota só uma colher mesmo pra dar um tchan. Tchan. Pronto. Já deu. Vamos lá. Mexi mais um pouquinho. Enquanto isso, eu vou botar pra esquentar, sabe o quê? Pra gente fazer o nosso alho torrado. Calma aí, gente. O alho, gente, eu já falei pra vocês. Não tem mistério. Essa frigideira aqui é pequititinha, que ela é mais fácil de lavar. Vou colocar um pouquinho de manteiga. Olha, botar um pouquinho de manteiga aqui. Vai manter, tá? E vou jogar uma colherzinha de alho. Não tem mistério, gente. É o suficiente pra dar um tchan. Pra ficar gostoso, ó. E deixar o alho ficar bem torradinho. Senão ele fica ardendo a boca. Tá? Daqui a pouco eu volto com o alho torrado, senão vai ficar fazendo barulho. Tá bom? Tô passando aqui, gente. Margarina no pãozinho pra fazer a torrada. Aí eu vou botar no airfryer, né? Que eu faço no airfryer. Gente, sabe uma coisa que eu tô viciada? Se vocês quiserem, eu ensino pra vocês. Gente, aipim no airfryer. Eu cozinho o aipim na panela de pressão. Ai, meu Deus. O alho tá quase queimando. Cozinho ele na panela de pressão. Depois eu corto ele bem cozidinho. Quando ele tá bem molinho mesmo. E coloco no airfryer com... Meu Deus. Só quase queimando aqui, ó. Com azeite, com manteiga, sei lá. O que tiver. E coloco o sal. E aí, gente. Eu deixo ele ficar até ele ficar moreninho. Gente, fica muito bom. Ficar aqui daqui creque. E assim, teoricamente, ele fica saudável, né? Enfim, gente. Olha aqui o nosso alho. Meu Deus, parece que queimou. Deixa eu virar a câmera. Nosso alho. Olha como é que ele tá bem moreninho. Não queimou, gente. Olha, tá moreninho. Tá vendo? E eu compro, gente, esse alho aqui. Que é o alho com amor. As meninas, elas entregam aqui em Jacarepaguá. Meu Deus, tá uma bagunça ali. E é muito gostoso. E aí, gente, ó. Coloca aqui dentro. Tá vendo? Igual a gente faz com o de calabresa. Porque, gente. O tempero que isso aqui dá. E hoje, como eu vou colocar limão mesmo. O sazão de limão. Não precisa colocar o limãozinho. Porque já dá um salzinho, sabe? Já dá um tchan. E olha, tá aqui. Tá quentinho, gente. Agora, olha. Eu coloquei aqui, gente. Já, já eu vou fazer, sabe o quê? Como é que fala? A torrada no airfryer. Tá vendo? Já passei. Já passei. Já passei a margarina. Se você vai picar o orégano, eu vou colocar no airfryer um pouquinho. Olha, tá vendo? Tá assim, não tá? Agora eu vou colocar um pouquinho do sazão de limão. Ó. Esse sazão é muito bom, gente. Meu Deus, que delícia. Ó, coloquei quase metade do sachê. Tá vendo? E agora eu vou colocar azeite. Deixa eu abrir meu azeite aqui. Que tá uma fortuna azeite. Meu Deus do céu. Ó. Coloca. E eu vou provar. Ah, não, gente. Ainda falta. Meu Deus, a nossa cebolinha. Meu pai. Eu vou colocar a torrada, gente. No... Na airfryer logo. Calma aí. Torradinhas prontas. Gente, eu acho que eu ia, sei lá. No máximo uns 10 minutos. Enquanto isso, deixei meu patê lá na geladeira. E vou colocar agora a salsinha que a gente cortou. Tá? Eu ainda não provei o sal. Pra saber se o sal tá bom. Mas aí eu provo agora com ele completo, né? Meu Deus, os cachorros tão latindo, gente. Me desculpem, tá? Mas eu acho que dá pra ouvir bastante, né? Dá pra ouvir bem claro o que eu estou falando. Eu gosto de acertar sempre o sal no final, né? Porque os ingredientes, eles se complementam. E aí, né? A chance de você, sei lá, ajustar o sal e talvez no final ficar salgado é muito grande. E eu sou a rainha de salgar as coisas, tá? Petro já tá aqui, cara de pau. Petro já veio pra cá. Ele tá ouvindo eu gravar. Aí pensou, tá acabando. Tá na hora de provar. Parte boa, né? É. Mas primeiro, quem come é o celular. Calma aí, deixa eu acertar aqui. Primeiro, quem come é o telefone, né? Que tira foto. São vocês. É, e vocês também. E aí depois, somos nozes. Deixa eu experimentar aqui, gente. Calma aí. Nossa. Claro, o alho. O alho, gente, ele muda a parada, meu irmão. Ele muda. Deixa eu falar. Acho que eu colocaria mais alho. Um dia eu vou tentar fazer uma de alho. Eu jogo pra você uma pasta de alho. Hum. Vem, Petro. Porque eu achei que merece, tá? Um pouquinho de sal pra poder levantar os outros sabores. Bota mais. Gente, olha isso aqui, gente. Ô, meu... Nossa, mostrou. Calma aí. Puxa. Nossa, nem esperou eu filmar, hein? Caramba, gratidão. Vai, prova. Sei que você quer mais. Uma delícia. Gente, o Petros gravou... Comeu antes de eu gravar? Só matando mesmo esses... Esses maridos. E aí, gostou? Gostinho de quê? Pô, muito bom. Gostinho de quê? Vamos lá. Uma cebolinha com atum. Ah, tá. Porque ele come, às vezes, fala assim, não sei, mas tá gostando. Essa cebolinha aqui, ó. Tão bom quanto o de calabresa, né? Pô, muito. Muito gostoso. Já tô comendo tudo aqui, pô. É. Olha, você só tem direito a comer dois pães, que os outros dois são meus, tá? Senão você vai ter que fazer mais torrada. Agora eu vou experimentar. Gente, o ganache tá aqui, coitadinho, desesperado. Desesperado. Falei pra vocês, né, que eu acertei o sal aqui, gente. Vou experimentar agora. Eu coloco bastante, sem miséria. Deixa eu ver. Eu coloquei ala também. Tá uma delícia. Dá até pra levar, gente, sabe, uma tarde de lanche com os amigos. Piquenique. Porque é rápido, é fácil de fazer. Não tem mistério, gente. Isso aqui, você faz em 10 minutos, sinceramente. Ai, meu Deus. Muito bom, gente. É mesmo. Agora, assim, hum, hum, muito bom. E é isso. Oh, meu filho, você não pode comer só a ração. A gente vai ficando por aqui. Tchau, tchau. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sempre tô trazendo uma receitinha aqui, porque eu acho que é útil. E eu quero falar de tudo, gente. Eu quero falar do meu cotidiano, da minha vida. E as receitas fazem parte do meu dia a dia, porque eu adoro fazer comida. Adoro agradar essa pessoinha aqui, olha, chamada Marido. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever, tá bom? Dá tchau, Ganás. Dá tchau. Tá triste que não comeu. O pessoal vai falar que eu só apareço nos vídeos de comida. É, verdade. Um beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma